Podem todos assentar e vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor nesta manhã e eu quero convidar você para abrirmos a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias Lamentações de Jeremias Abra lá, depois de Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versos 21 até ao 25 Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 até ao 25 Diz assim a palavra de Deus Torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança Torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança A benignidade do Senhor jamais acaba As suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor, diz a minha alma Portanto, esperarei nele Bom é o Senhor para os que esperam por ele Para a alma que o busca Irmãos, eu estou tentado Uma boa tentação A ler esse texto junto com vocês Eu não sei como Mas vamos tentar Vamos tentar ler juntos Eu sei que cada um tem uma versão diferente Cada um tem uma Bíblia diferente Mas o texto, ele diz o mesmo Vamos ler juntos? Torno A benignidade do Senhor Jamais acaba As suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto, esperarei nele Bom é o Senhor para os que esperam por ele Para a alma que o busca Amém Conseguimos ler Queridos Quero que vocês atentem Para um primeiro Uma primeira questão Que é o contexto desse texto Jeremias, ele viveu por volta de 630 Antes de Cristo Jeremias teve o ministério aproximado de 50 anos Ele passou por 5 reis de Judá Atravessou o período de 5 reis de Judá E o Senhor o levantara para falar duro contra o seu povo Jeremias foi o último profeta Antes do cativeiro do povo de Judá Então ele viveu uma época muito especial Aliás, uma das coisas mais ricas Em relação a leitura da Bíblia É quando você começa a conhecer E a ler um pouco sobre os contextos Ou seja, aquilo que está por detrás de cada texto Então Jeremias, ele foi o último profeta O reino do norte Eles foram levados cativos para a Síria E o reino do sul, Judá Ainda sobreviveu por mais 200 anos É o período de alguns grandes profetas Entre eles o profeta Jeremias O profeta, ele obedeceu a Deus E ele foi preso como traidor Porque a mensagem de Jeremias ao povo era Façam aliança com Babilônia E Deus vai livrá-los E como por causa disso Ele foi tido como traidor Eu dizia hoje pela manhã Antes de entrar lá com a equipe de louvor Irmãos, quanto mais lemos a Bíblia Mais nós vamos percebendo Ainda de uma forma bem simples Como as coisas de Deus funcionam Dentro de uma lógica divina Dentro de um sobrenatural Que está muito além da nossa compreensão Então por isso Ele foi preso como traidor Mais ainda Ele foi jogado numa cova Uma espécie de um poço desativado Cheio de lama Até a cintura Onde os prisioneiros eram deixados Esquecidos Para morrerem lentamente Ele só não morreu Porque Deus usou alguém E Deus usou então uma pessoa Que foi lá E conseguiu tirá-lo E conseguiu Esqueceu E conseguiu escondê-lo Quando o profeta saiu da prisão Quando ele sai dessa prisão Ele vê a devastação E a destruição de Jerusalém Causada pelos Babilônios E ele chora muito Jeremias é profundamente abalado Com a circunstância que ele vê E por isso ele escreve um livro Chamado Lamentações de Jeremias Esse livro ele é escrito exatamente Para colocar para fora Essa tristeza profunda Com aquilo que ele vê ao seu redor Ele vê a sua pátria devastada Ele vê o seu povo sendo levado cativo Ele vê o templo sendo destruído Ele vê a cidade sendo arrasadas e dizimadas Ele vê o povo chorando Ele vê tragédia sobre tragédia Para onde ele olha Só existe tragédia É diante de tantas imagens de desgraça Captadas pelos seus olhos Ao sair da prisão Que Jeremias absolutamente chocado Ele diz algo que impressiona Quero trazer à memória O que me pode dar esperança Quero trazer à memória O que me pode dar esperança O país está devastado As pessoas estão sendo levadas cativas Não há dinheiro A fome impera A miséria toma conta de tudo O espetáculo é horrendo É terrível É o pior possível O pior cenário Quando Jeremias olha Ele diz Quero trazer à memória O que me pode dar esperança Querido Talvez você A exemplo de Jeremias Esteja passando por momentos de luta De dificuldade Ou até mesmo de destruição Ou devastação Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã Mas eu quero usar a experiência de Jeremias Para trazer à sua memória Nesta manhã Aquilo que pode lhe trazer verdadeira esperança E verdadeira alegria A questão que quero tratar com vocês nesta manhã é O que lembrar O que pensar Quando estivermos diante de graves problemas Ou provações Em nossas vidas É algo tremendo Porque normalmente o que pensamos é no pior Normalmente o que pensamos é em nos abater Mas nesta manhã Jeremias Que viveu 630 anos antes de Cristo Quase 2.700 2.800 anos antes de nós Jeremias traz uma nova visão E ele diz Olha Tragam À memória de vocês Aquilo que pode dar esperança Não olhem apenas as circunstâncias Mas tragam À sua mente Diga para a sua mente Algo que pode mudar Completamente A sua vida Por isso Nesta manhã Eu quero E na verdade Irmãos Eu preparei um sermão rapidinho Porque a ideia é que os irmãos Ainda vão ter que votar Não é? Então o tema é esse Enfrentando As tribulações do dia a dia Como enfrentar Essas tribulações Do dia a dia Como enfrentá-las À luz desse texto Que nós Acabamos De ler Então queridos O que lembrar Em meio Às lutas E às tribulações O que pensar A questão não é A tribulação em si A questão é o que você Pensa A respeito dela O problema não é Circunstância O problema é o que está Na sua cabeça O problema é o que está Na sua mente É o que você começa A trazer À memória O que você está O que você está Lembrando E naquele instante Em que Isaías E Jeremias Vê tudo destruído O fogo Lambendo tudo E ele diz Não, eu não vou Olhar isto Mas eu vou trazer À minha mente Aquilo que pode Trazer esperança E com isso Ele muda Completamente O rumo E o sentido Da sua vida É você Depende de você Nessa manhã O problema não são Os outros O problema não são As circunstâncias O problema não são As lutas O problema não são As tribulações A questão é O que está Na sua mente O que é que você Traz à memória Nesses momentos O que é que ele Então trouxe À sua lembrança É interessante Em primeiro lugar Qual foi a primeira Lembrança Qual foi a primeira Lembrança Que veio na mente De Jeremias Ele lembrou o que Deus é Misericordioso Deus é Misericordioso Essa foi A primeira Lembrança E está lá Versículos 22 E 23 A parte A Diz assim As misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque as suas Misericórdias Não tem fim Renovam-se A cada manhã Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Essa é a convicção De Jeremias Irmãos Deus misericordioso Alguns pensamentos Em relação a isso Significa A misericórdia Que o Senhor É um Deus Que está sempre pronto Para nos perdoar Naturalmente Quando nós Reconhecemos Caímos diante Ele Nos quebrantamos Diante do Senhor O Senhor Está sempre pronto A nos perdoar Por isso Ele é um Deus Misericordioso Ele conhece A nossa estrutura Ele sabe Que somos pó Somos humanos Somos frágeis Mas o Senhor Sabe mais do que isso Ele conhece A nossa estrutura Caída A nossa estrutura Pecaminosa O Senhor Conhece a nossa Tendência Para fazer o que é errado E o Senhor Então é misericordioso Ele não nos trata Como merecíamos Ser tratados Mas Ele nos trata Com todo o seu zelo Pelo perdão E sempre que você Vai ao Senhor Com o coração Quebrantado O Senhor Perdoa E isso não Entra na nossa Cabeça Porque a gente Dizia assim Ué Então se eu errar 70 vezes no dia E vou pedir perdão Deus perdoa Perdoa Aí você diz Ah não entendo isso Claro que você não entende Nem você faria isso Jamais Porque o perdão Não é humano O perdão é divino Mas irmãos Deus tem um coração Que nós não conhecemos É um coração Misericordioso Deus não nos trata Deus não nos trata Ele olha para mim Ele lembra Eu sou humano Eu sou frágil Eu não valho Absolutamente nada Eu não tenho nada Eu sou de uma fragilidade A toda prova Irmãos É impressionante A nossa fragilidade Como humanos Nós somos frágeis Além disso O Senhor lembra A nossa estrutura Ela é caída Nós somos caídos Nós somos Temos uma tendência Ao pecado Inclusive Nós somos crentes Do Senhor Jesus A nossa tendência Para o pecado A sua tendência Normal É sentir inveja A sua tendência Normal Sentir ciúme A sua tendência Normal É ser orgulhoso A sua tendência Normal Nós estamos o tempo Todo pedindo Senhor Tenha misericórdia De mim Deus tenha misericórdia De mim E o nosso Deus É um Deus misericordioso Aleluia É um Deus que lembra Ele olha para nós Ele não nos trata Como mereceríamos Mas o Senhor Nos cobre Com a sua santa E bendita Misericórdia Sempre pronto A perdoar Quando nós Nos achegamos A Ele E nós nos quebrantamos Diante do Senhor Um quebrantado Coração Toca O coração De Deus Por quê? Porque o coração De Deus É um coração Misericordioso Por isso Quebrantamento Toca O coração Do Pai Ele me perdoa Ele me perdoa Dia após dia Porque Ele olha Para mim Ele lembra Ele vê Ele conhece Ele vê Todas as minhas dificuldades E quando eu vou A Ele Quebrantado E quando eu vou A Ele triste E quando eu vou A Ele pesaroso E quando eu peço perdão O Senhor Me perdoa Louvado seja o nome Do Senhor Porque Ele é um Deus Perdoador Mas o Senhor É misericordioso Significa também Que o Senhor Está sempre pronto Para nos restaurar O Senhor Está sempre pronto Para restaurar Para nos levantar E para nos fazer Caminhar Derramando A sua graça Sobre nós E renovando A sua graça Sobre as nossas vidas Queridos A graça do Senhor É o poder do Senhor Em nossas vidas É algo Inexplicável Em nós Essa graça Derramada Sobre as nossas vidas Que nos restaura E que nos leva Adiante Às vezes Às vezes estamos lá Caídos Às vezes estamos lá Cheios de problemas Mas a graça do Senhor Vem sobre nós A graça do Senhor Nos levanta A graça do Senhor Nos fortalece A graça do Senhor Nos leva Adiante E o Senhor Então nos restaura O Senhor Nos renova E diz lá o texto Que as misericórdias Do Senhor Elas renovam-se A cada manhã A cada manhã O Senhor Me restaura A cada manhã O Senhor Me renova A cada manhã O Senhor Tem uma nova Provisão de graça Sobre a minha vida E é essa graça Que me mantém de pé É essa graça Que me permite viver É essa graça Que me permite andar É essa graça Que me permite ir em frente A vida do cristão É uma vida Cheia Da graça Do Senhor Somos o que somos Pela graça Do Senhor Fazemos o que fazemos Pela graça Do Senhor Estamos de pé Pela graça Você está aqui Nessa manhã Pela graça Do Senhor Você conseguiu O que conseguiu Pela graça Do Senhor A graça Do Senhor Ela toma A nossa vida E ela nos leva A graça Nos leva Levados Pela graça Cheios e plenos Dessa graça Porque nós temos Um Deus Que é Misericordioso E a misericórdia Do Senhor E quando Jeremias Olhou e viu Tudo destruído Ao seu redor Ele tinha Duas possibilidades Ele podia dar Um tiro Na cabeça Tiro não Porque não tinha Podia ter Uma flechada Na cabeça Ou ele podia Lembrar de algo Muito melhor E ele começou E ele começou A lembrar Desse Deus Misericordioso E na medida Em que a misericórdia De Deus Foi tomando A vida De Jeremias Ah Ele foi sendo Tomado Por essa graça Por essa graça Do Senhor E essa graça Foi tomando E levantando E o levou Adiante Que a graça Tome a sua vida Nessa manhã Que você viva Pela graça Do Senhor Que você entenda Querido Que você está De pé Que você levanta Pela graça Do Senhor E o crente Que tem essa visão A sua vida É uma grande Canção Por que? Porque a minha vida É fruto da Graça Do Senhor Graça Do Senhor Então se a minha vida É fruto da graça O meu viver É um viver Louvando E glorificando O Senhor Por isso queridos É muito gostoso Louvar aqui Mas aqui Não é o melhor louvor Não Ah, não tenham dúvidas Isso Melhor louvor É quando você Cheio da graça Pleno da graça Imerso na graça Você pode louvá-lo A cada momento A cada instante Do seu viver Você já levanta da cama Louvando o Senhor Pela graça De ter lhe dado uma noite Abençoada, feliz Onde você caminha Na sua casa Tudo é graça Você tem uma casa Pela graça Pela graça de Deus Você tem um quarto Pela graça de Deus Você tem uma cama Pela graça de Deus Você tem roupa Pela graça de Deus Você já levanta Com saúde Pela graça de Deus E você vive Louvando e glorificando Pela graça de Deus E quando você vai E você faz algo E alguém diz Nossa, como você é excelente E você diz É a excelência Da graça do Senhor E tudo é graça Tudo é graça de Deus Por isso o crente Deve ser excelente Porque na verdade Quando alguém está Elogiando a sua excelência Na verdade está Elogiando o que? A excelência da Graça de Deus Sobre a nossa vida Essa é a primeira lembrança E Jeremias então Traz a lembrança Deus é misericordioso Mas o que lembrar? Há algo mais a lembrar E pensar Em meio às lutas Em meio às tribulações Você que está aí Pesarosozinho Você está aí Quebrantadozinho Tristinho Com tudo o que aconteceu Tanta coisa acontecendo As coisas deram errada Essa semana Enfim, tanta coisa Você está aí Exatamente assim Com a vontade De enfiar a cabeça lá No travesseiro E nem mostrar o seu rosto Você está aí me olhando Não sei nem como Porque a vontade Era colocar lá a cabeça Para ninguém Olhar o seu rosto O que lembrar Nesse momento? O que lembrar? Há uma segunda Lembrança maravilhosa Deus é Fiel O glória Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Essa foi a segunda lembrança Depois que ele pensa No Deus misericordioso Ele Jeremias fica E lá no verso 23 A última parte Do verso 23 De Lamentações 3 Ele exclama E ele diz o que? Grande É A tua fidelidade Grande é A tua fidelidade Ele está cheio Da misericórdia do Senhor A graça do Senhor Está sobre a vida dele Em meio A toda aquela desgraça Agora Ainda diante daquela desgraça Ele prorrompe Nesse grito Da sua alma E ele diz Grande é A tua fidelidade Mas Jeremias Você está meio louco Hein Jeremias Fidelidade como? Que Deus fiel é esse? Que permitiu toda essa desgraça? Cadê A fidelidade de Deus? Mas Ele lembra Irmãos O que é fidelidade do Senhor? Significa a fidelidade de Deus O Senhor nunca esquece Do seu amor por nós Você sabia de um detalhe? Mesmo que Deus quisesse Eu não poderia Mesmo que Deus quisesse Esquecer Eu não poderia Porque é a natureza do Senhor Ele nunca esquece O seu amor por nós Podemos confiar Inteiramente No seu cuidado Podemos descansar Inteiramente No cuidado do Senhor E foi isso que aconteceu Isso aí Jeremias Perdão Estava olhando Vendo toda aquela tristeza Tudo aquilo ao seu redor Destruído Mas ele lembra O Senhor é fiel O Senhor não esqueceu O seu amor por nós O Senhor não esqueceu De nós Eu posso continuar Confiando Eu posso continuar Descansando Porque o meu Deus É fiel Louvado seja o nome Do Senhor Irmãos Esse é o desafio É fácil Confiar em Deus Quando está tudo bem Aliás Nós hoje Crentes Perdoem-me Nós estamos mais Para ímpios Do que para crentes Mesmo O ímpio Quando ele Tem a sorte grande Ele fica como? Feliz Quando ele não tem sorte Nenhuma Ele fica como? Triste E o crente Como é que é o crente? Quando tudo está bem Ele está? Feliz Quando tudo está mal Ele está Cristo É a mesma coisa Por quê? Porque nós esquecemos Da fidelidade de Deus Deus é fiel Ele nunca esquece O seu amor por mim O meu Deus O seu Deus Nos ama E ele nunca esquece De nós Está escrito lá em Isaías Um texto Que é um texto precioso Que diz assim É Deus mesmo Falando com ele Deus diz assim Pode a mãe que carregou O filho no ventre Esquecer dele Ainda que esta mãe O esquecesse Eu jamais Esquecerei de vocês Eu os tenho Tatuados Nas palmas Das minhas mãos Oh glória Oh glória Aleluia Irmãos Quando a coisa Começa a ficar Ruim para o meu lado Sabe o que eu penso? Eu estou tatuado Nas mãos do Senhor E eu digo Deus Olha as suas mãos Deus Olha para as suas mãos Senhor Olha rapidinho Deus E o meu nome Está lá O meu nome está lá O seu nome está lá O Senhor nos tem gravado Nas suas mãos Ele é fiel Ele nunca esquece Do seu amor Mas a fidelidade de Deus Significa que o Senhor Nunca esquece Das suas promessas Feitas a nós Por isso Nós devemos nos apropriar Das promessas Que o Senhor nos faz E nós devemos crer No cumprimento Das promessas Do Senhor Irmãos Naquele momento Quando Jeremias olha E ele vê Toda aquela devastação Ele lembra Da fidelidade de Deus E Jeremias lembra Que um dia Tudo aquilo vai ser Transformado Porque há uma promessa Maravilhosa de Deus De que o povo Haveria de voltar De que o povo Voltaria a sua terra De que aquelas terras Agora arrasadas Voltariam a dar fruto De que voltariam a ver Crianças Andando naquelas Naquelas ruas Voltariam a ver velhos Voltaria a ver vida Ali onde há morte Voltaria a ver vida E ele crê Deus é fiel E vai acontecer Deus é fiel E vai acontecer Queridos O Senhor tem promessas Maravilhosas O Senhor derrama Promessas sobre o seu povo E nós precisamos Lembrar Da fidelidade Do Senhor Ele nunca esquece As suas promessas O Senhor vela Sobre a sua palavra Para cumpri-la Nós precisamos Nos apropriar Eu tenho Uma promessa Do Senhor Eu tenho Uma promessa Do Senhor E eu sei Que essa promessa Vai se cumprir No tempo Do Senhor E muitas vezes As pessoas dizem Mas cadê E você diz O meu Deus É fiel E ele cumpre Porque ele não pode Deixar de cumprir Irmãos E nesta hora Quando Jeremias Olha E quando todos Estão cabisbaixos Desanimados E derrotados Jeremias Prorrompe Num grito Que ecoa Através dos anos Gente Deus é fiel Deus é fiel E eu posso confiar Nessa fidelidade Maravilhosa O Senhor Nunca esquece De mim O Senhor Nunca esquece O seu amor Por mim O Senhor Nunca esquecerá Das suas promessas Elas se cumprirão Para a honra E glória Do nome do Senhor Deus é fiel Louvado e bendito Seja o seu nome Meu irmão Se há uma promessa De Deus Sobre a sua vida Saiba que o Senhor Vai cumpri-la Em nome de Jesus Se o Senhor Trouxe uma promessa A você Ele vai cumpri-la E você está me olhando Dizendo Mas pastor Está demorando Pastor Mas as circunstâncias São tão ao contrário Eu lhe digo Nesta manhã Deus é fiel E ele cumprirá Para a glória Do seu nome Quando Jeremias olha E ele pensa Na fidelidade de Deus Ele começa a ver Jerusalém Cheia de gente Carros e cavalos Correndo de um lado Para o outro Ele começa a ver Brotar ali Vida onde não há vida Alegria onde há tristeza Ele começa a ver A fidelidade de Deus Nesta manhã Eu quero te desafiar A ver a fidelidade de Deus Na sua vida Ele é fiel E ele vai cumprir As suas promessas Para a honra e glória Do seu nome Queridos O que lembrar Em meio As tribulações As lutas As dificuldades Quando tu está destruído Tu está no chão Você não sabe o que fazer Não sabe para onde ir Você não tem nada o que fazer Há algo que você precisa lembrar E a terceira lembrança Aquilo que eu traz a lembrança É que Deus é Deus é bom Oh glória Aleluia Deus é bom E está lá Em Lamentações 3 24 e 25 A minha porção É o Senhor Diz a minha alma Portanto Esperarei nele Bom é o Senhor Para os que esperam por ele Para a alma Que o busca Bom é o Senhor Bom é o Senhor Queridos Em meio a luta Em meio a dificuldade Ele lembra Irmãos Deus é bom Significa Entre tantas outras coisas Que o Senhor Nos sustenta Em meio As lutas E aos problemas O Senhor Nos dá forças Para enfrentar O Senhor Nos dá forças Para suportar As lutas E os problemas Ele é bom Ele está ali conosco Ele me dá forças Para que eu possa enfrentar Ele me dá forças Para que eu possa suportar E ir em frente A pesadas dificuldades Porque o meu Deus Ele é bom Mas o Senhor é bom Ele me dá alento Em meio ao sofrimento E a dor O Senhor nos dá ânimo Para não desfalecer O Senhor nos dá ânimo Para não desistir O Senhor nos dá ânimo Para continuar Quando nós lembramos Da bondade Do Senhor Então queridos Quando eu lembro Que o meu Deus É bom Então o Senhor Me dá essa força Essa força Vem quando eu lembro Da bondade Do Senhor Deus o Senhor É bom Deus eu creio Na tua bondade Deus eu estou passando Por essa luta Eu estou passando Por essa dificuldade Deus estou passando Pelo vale da sombra Da morte Deus estou passando Pelo fogo Deus estou passando Pela água Mas Deus o Senhor É bom E queridos Quando isso é verdade O sustento vem Quando isso é verdade O alento vem E aí se cumpre Na nossa vida O fogo não me lamberá As águas não me submergirão Eu vou atravessar Para o outro lado Porque a bondade Do Senhor Está comigo Louvado e bendito Seja o nome do Senhor Irmãos Irmãos é lembrar Da bondade De Deus A bondade Do Senhor Quando a gente está Na luta Na dificuldade Sabe qual é O nosso problema Nós começamos A questionar Nós começamos A perguntar Cadê Deus Cadê esse Deus bom Mas se Deus é bom Como é que eu está Permitindo que isso aconteça Mas se Deus é bom Como é que eu está Permitindo essa luta Essa dificuldade E quando eu trago A minha lembrança Que Deus não é bom Eu perco todas as forças Eu abro Eu abro todas as brechas O inimigo entra na minha vida O inimigo faz a festa E o inimigo me destrói Completamente Porque eu trouxe A minha lembrança Que Deus não é bom Eu trouxe A minha lembrança Que Deus errou comigo Eu trouxe A minha lembrança Exatamente o contrário Perco as minhas forças espirituais Fico exausto Exaurido Não tenho como lutar Sou facilmente derrotado E a minha vida É uma vida de lamento De lamúria E de murmuração Eu estou trazendo A lembrança Aquilo que não pode Me dar esperança Eu estou trazendo A minha mente Aquilo que não pode Me dar esperança Então simplesmente Não há sustento Simplesmente Não há alento Não há ânimo Não há forças Não há coragem Não há coragem Por isso eu entendi Em 2004 No hospital Todo cheio De negócios Presos E quando eu disse Deus por que tudo isso Deus eu preciso de uma resposta Deus eu não estou entendendo isso Pessoas chegavam para mim E diziam Pois é Tem tanto marginal aí Que está vivo E você é um servo de Deus Aí morrendo E eu dizia É isso mesmo Deus Eu sou tão bonzinho Morrendo E o outro aí Deus Deus E eu disse Deus eu preciso E aí a resposta Que o Senhor trouxe Foi essa Deus é bom Deus é bom Eu disse É isso Deus É A resposta é Deus é bom Deus é bom Deus eu esperava Que o Senhor dissesse Que eu sou bom Eu esperava Que o Senhor dissesse Que eu sou muito legal E que o Senhor Por amor Ia fazer Agora o Senhor é bom Ele disse Eu sou bom Traga isso A sua lembrança Irmãos E quando eu comecei A trazer a minha mente Deus é bom O Senhor começou A trazer sustento O Senhor começou A trazer forças Para enfrentar Forças para supor Oh vai ter que fazer Mais isso Vamos fazer Oh vai ter que fazer Mais aquilo Vamos fazer Ah vai ter mais não sei o que Vamos fazer Vamos fazer Vamos que vamos Porque o Senhor é bom Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Vamos E quando vem o desânimo O Senhor é bom E o ânimo vem E você não desfalece E você não desiste E quando vem aquela vozinha lá E quando aquela vozinha Começa a falar lá na sua Na sua orelhinha Quando vem E você começa a tentar Dar ouvidos Você lembra O Senhor é bom E quando você lembra O Senhor é bom Então você tem ânimo E você tem forças E você vence Para a glória do Senhor Traga a sua lembrança Aquilo que pode trazer esperança E fazer diferença na sua vida Chega de derrota Chega de cabeça baixa Chega Chega de profetizar derrota Nessa manhã O Senhor diz Levante os seus olhos Traga a sua lembrança Aquilo que pode dar esperança Para você A questão meu querido Não é o que você está vivendo A questão não é a luta Que você está enfrentando E o diabo sempre traz Uma mentira danada Sobre a vida de cada um Sabe qual é a mentira? Que o seu problema É o pior que existe O diabo sempre nos coloca Sabe como? O diabo bota você aí E diz assim Levanta Aí você levanta Olha para todo mundo Você olha Está todo mundo numa boa E você está na pior Porque era assim que eu saia Eu saia na rua O diabo dizia assim Olha para todo mundo Está todo mundo curadinho da silva E você é doente Você é certo de Deus Está todo mundo numa boa E você aí Está todo mundo vivão Você vai morrer E aí o que você faz? Você acredita Você não traz à lembrança Aquilo que pode trazer esperança Por isso nessa manhã O Senhor diz para mim e para você Larga de pensar o que você tem pensado Larga de pensar Nessa manhã Traga a sua mente Aquilo que pode trazer esperança Traga a sua mente Meu irmão Minha irmã Deus pode ressuscitar o morto Deus pode dar vida Onde não havia vida Quarta-feira nós vimos isso sobre Sara Quando o anjo veio e disse para Abraão Sara daqui a um ano vai ter um filho Sara está lá escondida atrás da porta Ouvindo E ela começou a rir Porque ela tinha 85 anos Ela não tinha mais aparelho reprodutivo Ela não tinha mais condição nenhuma De ter filhos Mas o Senhor disse Daqui a um ano ela terá um filho Porque Deus é misericordioso Porque Deus é fiel E porque Deus é bom E Sara riu E Sara riu E o anjo disse Por que Sara riu? Ela riu que ela era humana Como nós somos Ela riu Porque as coisas de Deus são tão assurdas Que só dá para rir Só dá para rir Mas o anjo olhou para Abraão e disse Há porventura Alguma coisa impossível para Deus Há porventura Alguma coisa impossível para Deus O Senhor está olhando para você Nessa manhã E o Senhor está te olhando E o Senhor está dizendo isso para você Há alguma coisa impossível para mim? Há alguma coisa impossível para mim? Você sabe que as coisas ainda não aconteceram na sua vida Porque você não tem trazido a sua lembrança Aquilo que pode dar esperança Você tem trazido a sua lembrança A lembrança de um Deus que não é misericordioso Mas um Deus que é justiceiro Você tem trazido a sua lembrança Não a lembrança de um Deus que é fiel Mas de um Deus que é infiel E tem falhado na sua vida Você tem trazido a sua lembrança Não a lembrança de um Deus que é bom Mas de um Deus que é ruim com você Um Deus que tem falhado com você Um Deus que não tem dado o que você tem esperado Por isso você tem ido de igreja em igreja A procura Vê se em alguma outra Você vai conseguir alguma coisa Porque é como alguém me disse Aqui não deu certo Deu certo para todo mundo Mas para mim não deu certo Ou seja, esse Deus não é tão bom Quanto vocês falam Irmão Amigo, o que você pode esperar com isso? É tristeza É desânimo É derrota Nessa manhã Traga a sua lembrança Aquilo que pode Trazer esperança Para você Quando Ou se você estiver passando Por problemas Lutas E tribulações Lembre sempre Quando você estiver Ou se você está Passando por lutas Problemas Por tribulações Lembre sempre Em primeiro lugar Que Deus é Misericordioso Você sempre vai encontrar nele Perdão Você sempre vai encontrar nele A restauração Ele sempre te levantará O cair É do homem Mas o levantar É do Senhor Lembre sempre Uma outra verdade Deus é Deus é fiel E lembre sempre E lembre sempre Uma terceira verdade Ali crucificado Ali crucificado Ali ele estava sendo Vitorioso Ou derrotado Não Não é assim que você pensa Não é assim que você pensa Se você estivesse numa cruz Crucificado Você ia se sentir como? Fala a verdade Derrotado 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 A gente vem com esse papo Teológico Não Jesus lá estava A vitória Nada Nada O que é que aconteceria com você Se você tivesse crucificado Uma cruz Você ia dizer Puxa vida É pra isso que eu sou crente É pra isso que eu sou crente Mas ali Onde aparentemente Havia derrota Estava a grande vitória Você está aqui nessa noite Passando por um perrengue Passando por uma dificuldade Você está sentindo como? Derrotado Derrotado Você que tem problemas em casa Você olha pros outros E pensa Aqui todos os casais São felizes Só eu sou infeliz Você que é marido Olha pra todas as mulheres E diz Todas elas são excelentes mulheres A minha É que é esse negócio aqui Vocês Esposas Olham pra todos os maridos E dizem Todo mundo é maravilhoso Só o meu É que é isso E aquilo lá Nós achamos que todos os outros São vitoriosos Estamos com uma Enfermidade E nós achamos Todo mundo Está bem E eu estou mal Nós não temos entendido A vitória Irmãos Quando Jeremias olha E ele vê Aquele ambiente E ele lembra Ele é um homem Vitorioso Para a glória do Senhor Não há circunstância Que possa derrotar você Se você trouxer A sua lembrança Que Deus é misericordioso Que Deus é fiel E que Deus é bom Não há circunstância Que possa derrotar você Paulo e Silas Estavam lá naquela Naquela prisão fétida E lá colocados no tronco Lá sofrendo Lanhados Escorrendo sangue Mas eles eram Vitoriosos Em nome de Jesus O nosso problema É que a gente passa ali Na Vieira Soto Olha aqueles big apartamentos E a gente diz Essa turma está com tudo Eu não estou com nada Moro no O big O contrário do big é o que? O pequeno apartamento A turma no big E eu no não big apartamento Pessoal aí com negócio desse E eu pagando aluguel E eles é que estão numa boa Não é verdade Quem está numa boa É aquele que traz a sua lembrança E crê Deus é misericordioso E conhece o Deus de misericórdia Conhece o Deus fiel E conhece o Deus que é bom Esse é sempre vitorioso Esteja ele onde estiver Paulo está preso Algemas É levado lá Diante daquele grupo de homens É levado lá Pelo governador Félix Félix convidou Toda a mata política Social Econômica da cidade Está toda a elite ali Ali Entra um homem Um homem correntado Entra ali um homem Que está preso Entra ali um homem De roupas rasgadas Entra ali um homem Com as cadeias E eu lhes pergunto Quem é vitorioso Naquele auditório Quem é vitorioso O rei O governador Os homens ricos Ou aquele homem Naquelas algemas Que conhece um Deus vitorioso Que conhece um Deus fiel E conhece um Deus que é bom Quem era vitorioso ali Nós precisamos Entender o mundo À luz da palavra de Deus À luz da palavra de Deus E Paulo prega o evangelho E ali naquele auditório Ali está um homem Alegre Cheio de ânimo E vitorioso Para a honra e glória de Deus Que está na presença do Senhor E um dia vamos encontrá-lo E um dia vamos estar com ele Para a glória de Deus Meu querido irmão Minha querida irmã Traga a sua lembrança Traga a sua mente Aquilo que pode dar esperança Amém? Que Deus nos abençoe Nós vamos ter agora Um momento especial Com as crianças Porque o mês de outubro É também o mês da criança Então nós vamos ter um momento Vou pedir então Os irmãos Que possam Trazer as crianças Pode vir irmão Ebeneza Será que a porta está fechada? Enquanto as crianças não entram Eu quero só Lembrar aos irmãos Pedir que não esqueçam de orar Por esse motivo de oração É realmente Esse menino Que está internado Que caiu lá do colégio Orem também pela sua mãe Máxima Gonçalves Anotem aí por gentileza E não esqueçam de orar Por essa família Que está passando Por essa luta Tão Dificuldade Tão séria E conosco Nesta manhã então Nossos Filhos Queridos E amados Eu quero aproveitar O ensejo Para agradecer A Deus a vida Dos nossos irmãos Do Micri Os irmãos Que trabalham Com as crianças Enquanto você Participa aqui do culto Tão Tranquilo Tão feliz Tem um grupo De irmãos Querido e amado Que está com as crianças Lá E eu dou graças A Deus Pela visão Que o Senhor Tem dado Ao Ministério Da Criança Porque eles Não estão ali Para brincar Eles estão ali No Ministério Da Criança Para aprender Para cultuar É feito culto Eles aprendem A louvar A Deus Eles aprendem As coisas De Deus Então É realmente Um privilégio Tão grande Mas eu quero Também Parabenizar Os pais Que trazem Seus filhos Aliás Na hora Do ofertório Eu vejo Pais que trazem Seus filhos E eu acho Isso tão maravilhoso Venha com seu filho Deixe eu trazer Um envelope Porque desde pequenininho Vai aprendendo Já A bênção De dar Para o Senhor Nosso Deus Então pais Vocês tem os filhos Aqui nessa manhã Parabéns Eu sei que não é fácil Eu sei que no domingo É o dia mais difícil Para arrumá-los Eu sei que no domingo O sapato some Tudo some deles Mas Parabéns aos pais Que trazem seus filhos Que Deus abençoe A vida De cada Um deles Que Deus Nos abençoe Rica E abundantemente Eu queria pedir Para apagar Essas luzes Daqui Para brilhar Nossa lanterninha Quem pode apagar Aqui para nós Por favor Essa aqui É Essa aqui Aproveitando Enquanto estamos Aguardando Queria dar um aviso Rápido Os nossos juniores E As nossas crianças De 6 a 12 anos Vão fazer um acampo Adentro Aqui na igreja Eles vão chegar No dia 19 As 9 e meia da noite Vão sair daqui No dia 20 As 6 da tarde Então Tragam seus filhos 6 a 12 Nós vamos ter atividade Vamos ter um tempo Muito gostoso Com as nossas crianças Aqui Para estar comemorando Com eles o dia da criança Então quem tem filhos De 6 a 12 anos Podem nos procurar Lá em cima Ou os juniores Com a tia Kátia E tio Ronaldo E vamos fazer As inscrições Direitinho Estamos pedindo A colaboração De 35 reais Que nós vamos ter Um lanche Um almoço Um café da manhã E vamos ter Um tempo Muito bom Aqui com as nossas crianças Pronto tio E vamos ter E vamos ter Estamos aguardando um pouquinho Tio Erick 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 Amém. 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 Vamos ficar de pé, parabéns às crianças, podem ficar aqui, nós vamos orar e vamos assim encerrar este culto tão especial, tão maravilhoso. Maravilhoso, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um. Vamos fechar os olhinhos, todo mundo? Vamos lá? Crianças, todo mundo de olhinho fechado, cabecinha baixa, vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela forma tão gostosa como esse culto terminou. Obrigado, Deus, porque da boca das crianças vem o perfeito louvor. E cremos que o Senhor foi louvado e exaltado nesta manhã, também com o louvor dessas crianças tão tenras. Obrigado, ó Deus, pelos pais que as trouxeram, pelos professores que as ensinaram. E obrigado pelo Senhor Jesus que morreu por elas também na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe cada família aqui nesta manhã e agora nos despeça na Sua paz. Dê-nos um dia, Senhor, o resto de dia na Sua presença e abençoe logo mais a celebração da ceia. Que a Tua mão poderosa continue sobre nós, abençoe o dia de hoje, guarde esse país, livre, Senhor, de todo o perigo, de todo o mal. Dê, Senhor, um dia de paz. E a nossa oração no nome santo de Jesus, por quem oramos, amém e amém, Senhor. Amém. Podem sentar que Deus nos abençoe ricamente. E a nossa oração no nome santo de Jesus, por quem oramos, amém e amém. 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 No nome santo de Jesus, por quem oramos, amém e amém. Que pode lidar com o Senhor Ele é poderoso para me faltar Quando os meus inimigos Se levantaram contra mim O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória Quem pode lidar com o Senhor Quem é poderoso para me faltar Quem pode lidar com o Senhor Quem é poderoso para me faltar Quando os meus inimigos Se levantaram contra mim O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória Obrigado. 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 Obrigado.